O juiz errou ou não na marcação de um possível pênalti na Vila Belmiro, ontem, com a vitória do Santos. Pode provocar, amiguinho, também. Santos passou pelo Corinthians, afunda o timão. Tá afundando o Corinthians no Campeonato Paulista. Eu começo aqui dizendo, achei pênalti. Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, e eu discordo de vocês. É, o Vinícius Furlan, que não acionou o VAR nesse lance, discordo, não marcaria o pênalti, mas tinha que ter ido pro VAR. E não foi pro VAR, o VAR não chamou, então fica aí o Corinthians com essa possibilidade de reclamar, mas é um chororô, viu? Porque o Santos dominou o jogo no primeiro tempo e mereceu a vitória. Mas não tem nada a ver com o lance, cara. Não, tudo bem. Mas sem entender o que eu quis dizer, né? Pra mim o pênalti não foi o que mudou a história do jogo. Eu acho que foi pênalti porque o Maicon já tá na jogada e o jogador do Santos chega depois e acerta a canela dele. Então pra mim foi pênalti que tinha que ter sido marcada. É, pra quem não viu o lance, pra quem não viu o jogo, é o seguinte, uma bola em disputa na área. Uma bola alta. O Maicon ergue a perna até a meia altura ali de um corpo, ele toca na bola, só que por baixo vem o Joaquim. João Schmidt. Não, o João Schmidt. O João Schmidt tá obviamente disputando a bola, são jogadores, vão disputar a bola. E ele acerta um chute ali na parte de trás. Na panturrilha, um pouco do tornozelo. Eu fico me perguntando se esse lance fosse no chão. Tem uma bola em disputa, um cara se antecipa, põe o pé atrás da bola, vem alguém e chuta. A gente já viu o Varda no pênalti nisso. Por que que no alto não é pênalti? O que que foi, Eudo Valle? Fica provocando aí, não expõe a sua opinião. Não, não, eu tô consultando o Twitter aqui pra saber a minha opinião. Calma aí. Deixa eu ver o que a galera tá falando. Então... Saber a minha opinião. Olha a personalidade, foi pênalti ou não? Deixa eu ver aqui, calma aí. Ah, você não viu o lance, né? Não, é o seguinte... Você não viu o lance. Ah, eu não acho que foi pênalti não, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente debateu na primeira semana de resenha, porque a gente reclama muito de arbitragem aqui. Vocês são viciados em regra. Mas cabe a interpretação. E foi justamente isso que fez, inclusive, o VAR não chamar o Fábio Rodrigo Souza. Interpretação, gente, é coisa de ator, é coisa de atriz, de ator, não é coisa... Não é, não é, PDV, não é. É, tipo, o VAR tinha que ter que chamar. Ou é pênalti ou não é pênalti. Vou mostrar o lance pro VAR ao vivo aqui. Não, então põe aqui no... Não, tem que pôr o vídeo do Bruno e do Pedro ali tentando imitar o lance. Vamos ver. Vídeo? É, tem vídeo. É, disputa de bola. Não, mas, gente, não é pressão essa também. Os dois estão com o pé alto. E outra, o torque não é forte o suficiente pro Michael fazer o que fez. Você não sabe mensurar... Não é porque o jogador... O quê? Não é porque o jogador... Não é porque o jogador cai e rola que foi falta ou não. Se eu sei a Ruela! Você não consegue mensurar a força de um toque desse porque a gente não tá em campo. Um puxão, um empurrão, a gente não tem... A imagem não mensura a dimensão desse toque. Cara, eu vou falar o seguinte. Eu sou a favor de uma coisa. Nosso YouTube tem o lance, hein? Eu sou... Ah, a gente tá acompanhando o lance pelo YouTube. Gente, é claro. Pra mim, não é claro. Claro não é. Olha lá. Não cabe a interpretação. Não cabe a interpretação. Tinha que chamar o VAR. Então, aí que eu sou contra. Eu acho que esse lance... É. Se o árbitro dá no campo, pênalti. Se ele não deu, não é pênalti. Esquece. O árbitro tava bem em cima do lance. Porque o cara tá ali, sentindo a pegada. É, por isso que o VAR recomenda a revisão é porque, na opinião do VAR, foi pênalti. Então, pro Vinícius Furlan não foi nada. Esse, pra mim, é pênalti de VAR, que ontem o VAR fez certo e não dá. Mas, ó, perceba. O Maicon não iria cair com esse toque de jeito nenhum. Ele só cai porque ele percebe que tem um toque e se joga. A perna dele já tava recolhida. Ele já ia colocar a perna no chão. Aí ele, opa, teve um toque. Vamos jogar. Gente, então, beleza. Vamos lá. Se o jogador, de novo, tá na linha de fundo, ele adianta a bola, tem um carrinho, um toque, a gente não marca o pênalti porque a bola já saiu do campo, ele não ia chegar na bola. O pós, o pós-contato não tem que ser julgado. Se o Maicon caísse e tirasse a camiseta e começasse a imitar um palhaço, se é pênalti, é pênalti. Isso é a tal interpretação, né, que vocês estão falando. Entendeu? Viu cinco, viu? A gente lembra da Emerson Sheik. O Sheik, quando jogava no Corinthians, ele tomava um carrinho e rolava da intermediária até a linha de fundo. Ah, você tá de brincadeira. Aí o fato dele rolar da intermediária até a linha de fundo, anula a falta? Não. A gente tem que olhar o toque. Ele é tocado. Bom. Eu tô com o torcedor corinthiano hoje. Ele é tocado, mas nem sempre o toque é pênalti. Eles estão disputando a mesma bola, o pé do Maicon nem chega direito, ele é até alavancado pelo pé do João Schmitz. Olha o lance. O Alain Marcel, põe o lance no YouTube porque tem um pessoal aqui, eu vou começar a procurar um jabá de oftalmologista, porque não é possível. Olha lá. Chuta o tornozeiro dele, cara. Normal. Isso fora da área não é pênalti. É óbvio. É falta. Isso que eu ia falar. Não, mas inclusive, agora jogando contra o meu argumento, teve um lance muito parecido. Isso aí no basquete é o quê? Não, não. Isso fora da área não é falta, não. Não, mas teve um lance muito parecido. Fora da área e ele deu. O Flávio deu. Tá certo. Então, bom. É isso. A gente tem que brigar pelo critério. Eu sou a favor de todas as marcações. De novo, eu ia chegar nesse ponto do Milhós, que é um importantíssimo. Ok, interpretou, falou pra mim não é nada e tá com direito. Ele tem o direito de fazer isso e a gente desconta ou não. Agora, ele marca a falta fora da grande área no mesmo jogo? O que justifica isso? Temos áudio? Daqui a pouco, daqui a pouco, tá passando por uma periagem. A Cátia Martins falou, dava pra marcar. Também acho que dava pra marcar, mas não é nenhum absurdo não marcar esse pênalti, na minha opinião. Eu acho que é pênalti de campo. Falando da interpretação, que se ele tivesse marcado ou não, tudo bem, valeu, falou, segue o jogo. Isso, também acho. Mas aí dentro do campo. Aí, começou com o VAR, eu já sou contra, nesse tipo de lance. Acho que o juiz tem que ser na vibe do jogo ali. No calor do momento, achei pênalti. Isso, igual o Klaus fez, né? Igual o Klaus fez, achei pênalti. Aí tem que chamar o VAR, né, gente? Pô, tá de brincadeira, irmão. A Cátia Martins aqui, eu sou São Paulina, mas sou justa. Ó, porque o São Paulina normalmente é injusto. Eu sou Paulina, mas... Pô, Cátia Martins, eu te entendi. É porque você torce pro rival. Eu tô com você. Isso no meu futebol nem falta é. Tudo bem. Inclusive, ontem foram injustos contra o São Paulo, hein? Quer dizer, a favor do São Paulo contra o Água Santa. Também não acho. Ah, o Jô. Também não acho. Não achou? Calma, ó. Calma, ó, o Martelho Precoce. O Klaus, o Klaus. O Martelho Precoce. Calma, irmão, calma. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente chegando aqui no youtube.com.br Rádio Bandeirantes Oficial. Lá tem o link também da Segura o Bet. E quero ouvir. Foi pênalti ou não foi? A gente tá passando a imagem aqui atrás no YouTube. Não foi. Essa é a minha opinião do resenha. Nos donos da bola, eu vou falar que foi. Sim. Até, porque foi muito pênalti. Foi pênalti, cara. Já estou avisando que eu vou mudar de opinião nos donos da bola. Esse é o problema da arbitragem. Porque o homem que vai estar sentado aqui vai me convencer no grito. O PDV no jogo de 11 horas não é pênalti. No jogo das quatro, ele fala que é pênalti. O problema é esse. Não foi. A gente fica brincando aqui que o árbitro não tem critério. É a mesma coisa com o senhor. Ah, quando o programa seguinte chegar, eu vou falar que foi. Cadê a personalidade? Não, amigo, tá chegando o carnaval. Quem que tem critério? Tem áudio? Vou fazer o papel do Pedro aqui. Tem áudio? Cara, na bomba da... Em defesa da falta de critério. Não vai ter um pano quente, não, Milhosa? Dessa vez. Aqui eu tô com ele. Tá com ele? Que isso, hein?